Olá, pessoal! Quem fala é a professora Nauma do Box H2O Academia. Tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Vamos lá conferir mais uma dica como devo fazer Good Morning e pra que serve. Coloque a barra na parte de trás dos ombros, como se fosse fazer um agachamento livre. Não coloque a barra no pescoço. Mantenha as costas firmes, as escápulas para trás e para baixo, com os joelhos retos e os pés afastados na linha do quadril. Olhe para frente. Durante todo o movimento, mantenha as costas e os joelhos retos. Empurre o quadril para trás para manter o equilíbrio. Empurre-os para frente para iniciar a força necessária para voltar e ficar de pé. Repita pelos números desejados de repetições. O Good Morning serve para fortalecer o eretor da coluna, a lombar, o core e envolve os músculos posteriores dos nossos membros inferiores. Espero que tenham aí gostado de mais uma dica. Não esqueça de se inscrever no nosso canal e deixar o seu like. Obrigada e até a próxima!